Olá rapaziada, tudo bom? Como vocês estão? Sábado top, vídeo top e uma novidade top para vocês. Começou a semana, facas de graça, foda-se. Estamos chegando aí aos 500k, falta muito pouco, muito pouco mesmo. E é por isso que nos próximos vídeos aí, vocês terão os melhores sorteios da história do YouTube. Começando por esse vídeo, que terá um código bem escondido. Tem um código escondido aí. Código que vale uma faquinha, simplesmente vale uma faquinha. No caso, uma Navadia Damasco Steel. Eu sei que é uma faquinha simples, não é uma das melhores facas do CS, mas é uma faca, irmão. Quer, tenta procurar o código. Não quer, não procura. Simples assim. Outra coisa, eu tô ligado que vocês talvez já tenham assistido esse vídeo. Ele saiu alguns dias atrás, eu tive que excluí-lo, pois veio com um áudio bem zoado, bem zoado mesmo. Então agora estou repostando, perfeitinho, bonitinho, ele tá bem top. Assiste aí, que boa sorte pra quem achar o código primeiro. Fala, rapaziada! Tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje eu ganhei diversas skins. Obviamente, como sempre, eu peguei skins para vocês também. Então, ó, eu vou dar um spoiler aqui das skins que eu irei surchar para vocês nesse vídeo. Nada mais, nada menos que uma Bioneta Damasco Steel, uma USP Cortex Stash Trek e uma Desert Eagle Mecha Industrial Stash Trek também. Spoiler dado, agora o que interessa mesmo é as skins que vieram pra mim. Duas dicas. Ambas vieram com um float espetacular. Sério, nesse vídeo vocês irão perceber como que um float influencia demais na aparência de uma skin. E uma das skins que eu ganhei com um float espetacular, ela tem uma extrema importância para o mercado. É uma skin nova que foi lançada há pouquíssimo tempo, mas mesmo sendo de uma arma não tão popular no jogo, é uma arma boa. Algumas pessoas gostam, outras não. Enfim, é uma arma que não possui skins extremamente raras. Essa é a mais rara pra essa arma e ela sempre terá um preço alto, não por ela, mas sim pelo item que ela pode gerar. Então, ó, esse vídeo aqui é informativo. Eu ganho skins, vocês irão ganhar skins. E como todos os outros vídeos do canal, é mais um vídeo muito top, irmão. Então acompanha aí. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. CSGONET, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG... Ah, rapaziada, então, os dias se passaram e agora o cupom é DOG28. Então, utilizem o cupom DOG28. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito de skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGONET, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Eu fico bolado, mano. Eu tenho pessoas que me chamam de Cachorro 1337. É Cachorro 1337, fechou? Vou pegar você que me chama de 1337. Enfim, rapaziada, mais um vídeo aqui do artigo 1337, hoje abrindo caixas. E vocês estão ligados que abrindo caixas, eu ganho skins pra mim e pra vocês também, né? Então, eu sempre pego skins pra aquela galera que me apoia utilizando o meu cupom aqui no site, que é muito simples, ó. Clicou no saldo, código promocional DOG27, safe. Então, mano, utilizem o meu cupom, mandem printzinha pra mim. Você que não tem condições de depositar nada aqui no site, fica safe, irmão. Me apoiando, dando like no vídeo e sendo inscrito no canal já é o suficiente pra vocês. Eu também pego skins, beleza? Eu quero começar pegando uma skin muito top pra mim, então eu já vou abrir aquela minha caixa predileta, que é a caixinha de faca, tá ligado, meu irmão? Então, ó, fade, marble fade, doppler, tiger tooth, slaughter, tá ligado? Eu gosto desse tipo de coisa. Antes de me ir no Travolet, mano, nem paga, aí é osso. Vou abrir mais uma. Vamos ver o que que vem agora. Ó, flipzinha doppler é bom, ainda mais se, né, for uma flipzinha doppler com float da hora, phase 2, phase 4, então olha aqui, eu vou manter. Vou abrir agora uma New Knife. Aqui a New Knife, o bagulho é classic. Ficaria muito feliz se conhece uma classic. Vamos mais que ela. Vamos ver. Putz, olha quem... Ah, meu Deus do céu, meu sonho, aquela escraia tão feita. Aí vem uma estileta safari mesh. Eu vou dar mais uma chance pra essa caixa, tô nem aí. Não deveria, porque a minha grana tá esgotando já. Ah, e a ventilação com a minha cara, né? Olha isso. Ah, não, aí não pode. Eu tenho 12 pontos de bônus, eu vou aproveitar isso daqui abrindo a caixa da Operação Dust 2. E aí, mano, eu vou pegar o item que vier aqui e colocar num contrato com a estileta e a Urban Masked. Pra ver se eu consigo, né, fazer algo bacana. Mas vem uma lit build, então... Aí já... Aí trolou, parceiro, aí trolou. Mas vamos lá. Um contratinho, 193 dólares. Nice, 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 nice. Caraca, maluco. Boa. Vamos lá. 200 dólares ainda pra gastar aqui no site. E já temos 559. Então, aquilo que gastamos até agora, tamo no lucro. A gente precisa transformar esses 200 dólares em mais de 200 dólares pra continuar safe. Como que eu faço isso? Não sei. Eu tô só abrindo caixa cara, né, mano? Aí o vídeo, mano, vai rapidinho. Gastou da minha grana abrindo poucas caixas. Mas, mano, é o estilo cachorro 17 de ser. Eu queria tanto essa caramba, gente, velho. Eu mandei um Revolution, mano. É tanta tiração com a minha cara. Mas eu vou guardar. Porque eu vi que eu tô com sorte nos contratos. Lula Modusco. O que você tem pra mim hoje? Espero que é alguma coisa boa, irmão. Olha aquela ralzinha deliciosa. Ah! 19 dólares. Não foi bom, mas foi quase. As caixas estão todas em promoções. Então, essa do Lula Modusco aqui costuma ser 29 dólares. Tá 21. O que é bom. Mas tem que me dar um item legal também, né, pô? Não é possível. Vixe, velho. Vamos lá. 100 dólares ainda. Team Spirit. Um amigo meu jogou uma faca aqui, velho. Aquela caramba de Boreal Forest. Que dá, tipo, quase 200 dólares. Eu vou ganhar a Imperial Dragon. Óbvio, porque eu sou o cachorro. Vixe, Maria. Não, aí não dá, né? Mas eu sou muito azarado. Eu, quando perco, falo que sou azarado, né? Que isso acontece comigo. Aí, quando eu ganho item bom, eu fico me aparecendo. Eu sou o rei do Profit. Eu sou um idiota, meu. É verdade. Vamos lá. Hyperknife. Tô nem aí. Esses últimos 200 dólares aí estão sendo terríveis, mano. Nada, 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 nada de bom. Ah, mano, não é possível. Duas caixas do cachorro. Vamos lá. Ou eu me salvo, ou ninguém me salva. Não, mano. Ah, não, velho. Óbvio que não vira Dragon Ball. É óbvio, é óbvio. Vamos fazer aqui o contratinho, mano. 100 dólares. Transformar em 200. Aí tem de tiração com a minha cara, né, velho? Aí tem de tiração com a minha cara pra valer. Salva nós, Magic. Boa. Boa. Boa, 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 boa pra um caramba. Mas é aquilo. Precisamos de mais de 200 dólares. Então eu vou ter que vender e tentar fazer virar lucro. Como? Naquela caixa. Naquela que é a minha caixa. Mano, 250 dólares, 300 dólares. Um item top. Quanto custa isso? Eu não sei. Eu não faço ideia, pra ser bem sincero. Tá, tipo, pagou, tá ligado? Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não vou aceitar sair com menos de 700 daqui, não. Ah, né? Tô no ferrado, velho. Ó, a Magic deu bom, né? A Magic deu uma luva. Então eu acho que esse pau esquema é abrir duas. Duas Magics. É isso ou nada. Mais de 200 dólares, eu tenho certeza. Não deu mais de 200 dólares. Ah, 194. Mas, ó, vamos fazer então diferente. O contrato que deu muito bom até agora. Então eu tenho 24 dólares. Eu vou abrir aqui uma caixa. Pego o item junto com a luva e aquela cá. Tem que torcer. Tem que torcer pra dar bom. Aí, ó. Mano, eu só vou ganhar só os picórtex dessa caixa. Você quer uma os picórtex? Abre essa caixa. Não, abre não, porque nem vale a pena. 199. Pô, velho. Aí tá de tiração, né, mano? Aí a gente tá ferrado. Ferrado, 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 ferrado. Eu não sei como a gente vai conseguir lucrar aqui. Vamos abrir uma no modo rápido, assim, pra ver se, tipo, sei lá, dar mais sorte? Aí, mano, eu falei. Às vezes o pai descobre a calma. Às vezes o segredo tá aqui, ó. Ó, o segredo tá aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tem dois pontos de bônus ainda pra gastar. Eu vou gastar aqui. Tá, agora não foi bom, não. Mas dá pra gastar nessa caixa aqui. Dá até pra ganhar uma navadiazinha. O que não seria ruim. Vamos ver o que a gente consegue. Fica nessa caixa. Ai, passou. Aí, de boa. Temos, no total, 770. É um lucro de 70 dólares, né? Não é o lucro, mas é o lucro. Tá, não posso retirar essa daqui, mas dá pra pegar a Meg, mano. Aquela Meg da Operação Kennels, né? A Meg que no contrato de troca dá pra pegar uma opa de Prince. Então, acho que vale a pena fazer essa substituição aqui no time do Corinthians. Essa baioneta dá pra retirar. Essa flip também. Então, isso aqui eu vendo. 15 dolls. Que dá pra abrir a Elon Musk. No modo rápido, assim. Um dólar. Aí, 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 aí é os. Vamos esperar aqui chegar nesses três itens. Mano, ó. Não queria falar nada, não. Mas essa Megzinha veio... Minimal Wear. Ok. Não tá a Factory New. Só que... Deixa eu dar a inspecionada aqui pra mostrar um bagulho pra vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Megzinha bonitinha. Minimal Wear. Ou float. 0.08. Irmão, isso daqui num contrato dá pra gerar uma opa de Prince. Até Factory New se pá, dependendo dos outros itens, irmão. É um item extremamente importante. Extremamente importante pro mercado. Então, obviamente, que isso daqui eu vou ter que aceitar. Não vai ter como. E, ó. Mano, eu vou falar que hoje o site tá com um festival de float bom. Não é possível. Porque olha essa Flip Lore. Você olha assim, você fala... Ó, não. Vamos lá. Eu tenho certeza que geral vai errar. Pausa o vídeo e comenta qual estado você acha que é essa Flip Lore. Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Well Warned ou Battle Scare? Comenta aí. Comentou? Bem, não é Factory New e nem Minimal Wear, por incrível que pareça. É Field Tested, mano. Mas olha o float. 0.16. É um float de Minimal Wear, parceiro. Tanto que ela tá inteirona. Eu vou colocar aí pra vocês terem uma comparação de como que é uma Flip Lore. Field Tested com float alto. Então, obviamente que eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Não vai ter como não aceitar isso daqui. Pra fechar, baioneta fade, veio Factory New. Vamos dar uma olhada no float. Mas é aquilo, né? Já tá pra deixar bem claro. Faca fade, o que importa mais além do float é o fade. O porcentagem de fade. Então, dá pra ver já que a porcentagem de fade aqui é extremamente baixa. Por quê? Tem muito cinza aqui, ó. Tem muito cinza. Porém, o float parece ser bom. E o float realmente é bom, mano. 0.01. Não sei se eu sei dessa faca. Não sei mesmo, mano. Vendi a banheta fade também aí. Vou abrir mais caixa. Não deveria ter feito isso, mano. Porque foi uma skin muito boa que eu ganhei. Mas eu consegui uma outra skin muito boa agora. Damasco Steel. Ela é realmente muito boa. E pagou, mano. Pagou bem. Vamos tentar abrir mais uma então correndo. Ainda vai sobrar 81 dólares. Se paga até pra aumentar o nosso lucro. Seria bom. Não é garantido. Outra banheta Damasco Steel. Só vou ganhar essa banheta agora, pai. Eita. É, 8.95 também. Safe. Vou abrir uma Bitcoin agora. Pra diferenciar aí, mano. Pra ficar, tá ligado? Diferenciado. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí agora eu me ferrei, né, velho? Agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei e acontece. Eu vou priorizar ajudá-los, recompensá-los do que o meu lucro. Então uma dessas duas banhetas eu irei enviar para um de vocês que utilizarem o cupom DOG27 aqui no site. Mano, tem que clicar aqui. Utilizar o cupom DOG27. Eu não tô nem aí se você vai depositar pro cartão de crédito, boleto, Bitcoin. Mano, eu tô nem aí. Dá pra depositar skins, cartão de crédito, clicando aqui em VG2A. Tem a opção de boleto e alguns bancos. Não tô nem aí se você vai depositar R$1 ou R$1.000. O importante é você me ajudar. Deixa eu vender aqui essa skin. Porque com ela eu vou abrir aqui a caixa do Lula Molusco, mano. Quatro vezes no modo rápido. É, não foi muito bom. Vamos abrir mais três. É, mais uma. É. E pra quem não tem condições de depositar, como sempre prometido, vou pegar skins também. Então no caso, uma os Psyrex. Uma não, duas. E o resto aqui é contratinho, pai. Vai. Não deu bom, mas tá safe. Então ó, uma baioneta aço de damasco, pra onde vocês que utilizaram o cupom DOG27. E duas USP Cortex, pra duas pessoas que derem o like do vídeo, se inscreverem no canal e mandarem print pra mim. Lá no Instagram, provando que fez tudo isso. Vamos aceitar aqui a baionetinha. Eu acho que vem Factory New, hein. Testado em campo. Ah, tá safe. Só modo brilho, mano. Rapaziada, uma das USPs não tem disponível, então eu vou trocar por uma Jaguar. Ah, não tem pra substituir, será? Ah, troquei por a Desert Eagle Mecha Industrial, é o que deu. Mas é o mesmo valor. Então, só atualizando vocês. Uma USP Cortex e uma Jiggle Mecha Industrial, para duas pessoas diferentes, fechou? Uma pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, vamos lá rapaziada, tá aqui a Flip Lore Cara, 0.16 para uma Flip Lore faz toda a diferença Vocês não tem ideia de como é uma Flip Lore Field Tested com Float zoado É, mano, é muito escroto, tá ligado? E é engraçado, né, mano, pensar que o Float muda tudo Float é muito importante Então, mas aqui em Field Tested com Float parece uma Battle Scare Com outro Float parece uma Factory New Insano, mano, insano Já temos aqui também do lado do CT A USP que eu vou mandar para onde vocês que darem like no vídeo Se inscrevam no canal e mandarem a print para mim lá no Instagram Bem como essa Desert Eagle Então é uma pessoa a Desert Eagle para outra E, mano, tá aqui a mag Tá aqui, magzinha, cinqueada Eu, particularmente Acredito que tenha outras mags mais bonitas no jogo Não deixa de ser bonita essa daqui Mas é aquilo O negócio nem é a skin em si Mas sim a importância que ela tem para o mercado Porque, para quem não sabe, ela faz parte da coleção The Cannals Ou seja, quando colocamos esse item em contrato de troca Ele nos dá 10% de chance de ganharmos uma AWP The Prince Que é uma das mais caras do jogo Perde ali apenas para Medusa, para Dragon Lore e para Gangler Então, esse item aqui tem uma importância gigantesca no jogo É o item que nos pode fornecer aí talvez a quarta AWP mais cara do CSGO Com um float desse, mano, 0.080 Velho, vou falar o que, né? Para quem não entende de float Rapidinho Minimal Wear vai de 0.070 Até, no máximo, 0.149 Então, 0.080 é muito mais próximo de 0.070 E 0.069 já é Factory New Então, essa daqui é uma Minimal Wear praticamente Factory New Colocando isso aqui no contrato de troca Com outras skins com floats bons Com outras skins Factory New, por exemplo Dá para gerar uma The Prince Factory New Insano, né? Muito top Muito, muito top E para quem tem curiosidade Essa Mag7 Cinqueda Nada mais é do que a quarta Com o melhor float do mundo em Minimal Wear O que é muito top, mano Com certeza dá para pegar um overpayzinho por conta disso E, para quem utilizar o cupom DOG27 lá no site Bayonetta Damasco Steel Mano, field tested Mas para quem não sabe, essa skin Literalmente não desgasta nada Ela só muda o brilho Então, eu vou colocar aí na tela para vocês Uma Factory New e uma Field Tested Não dá para notar a diferença Não dá para notar a diferença As duas são exatamente iguais Só muda o brilho Então, field tested Para quem gosta de item branco, mano Essa faquinha que é fenomenal E baioneta, mano Baioneta é muito da hora É muito louco jogar de baioneta Eu gosto muito E aí, o que vocês acham? Eu acho top, mano Top, top, top E é isso aí, rapaziada Mano, Flip Lord top Mag top Faca para vocês Duas skins Touch Track para vocês Mano, é isso aí Canal Cachorro 337 Lembrando Aqui no canal Dois vídeos por dia Todos os dias Então, se você curte O conteúdo top Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito para você Irmão Inscreva-se Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 14h e 19h É 14h, né? Antes era 13h Agora é 14h 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Obrigado por assistir até o final Eu já vou ficando por aqui Até o próximo Júlio Pela Fachorro 337 Falou! Tchau Tchau